Vamos de resumão da semana. A semana começou com o presidente da APS, Anderson Pomini, acompanhando as obras do Parque Valongo, que tem previsão de inauguração no dia 5 de julho. Logo depois, o presidente participou da Frente Parlamentar para a criação de nova pista no sistema Anchieta Imigrantes. O evento aconteceu na Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos. Na terça-feira, a Autoridade Portuária de Santos e Parceiros promoveram o evento Porto Diverso, que fez parte da segunda semana da diversidade da APS e aconteceu no Concais. Logo depois, a diretoria da APS recebeu representantes da Raizen para falar sobre a ampliação de espaços dedicados ao granel líquido na Alemoa. Na sequência, a companhia recebeu o jornalista e escritor, Sérgio Williams, que apresentou um boneco do livro que ele está escrevendo sobre a história do Porto de Santos. Ainda na terça-feira, a Autoridade Portuária esteve presente na abertura do 24º Seminário Internacional do Café. Pomini participou da abertura e falou sobre a importância do Porto de Santos para a exportação do grão. No dia seguinte, a APS realizou a estufagem do primeiro container, com as doações recebidas para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Ainda nesta semana, a empresa iniciou a exposição fotográfica Elas no Porto, que valoriza as mulheres que trabalham diariamente no maior porto do hemisfério sul. Ainda na quarta-feira, o presidente Anderson Pomini participou de palestra de infraestrutura no Seminário Internacional do Café, com o tema Impactos na movimentação de cargas pelo Porto de Santos. Logo após, a APS recebeu diversas autoridades para falar sobre a concessão do canal do Porto de Santos para a dragagem. O projeto prevê o aprofundamento e a manutenção do calado do canal para 17 metros. Na quinta-feira, a Autoridade Portuária de Santos realizou campanha de vacinação contra a influenza para todos os seus colaboradores. Para encerrar a semana, Pomini esteve na Brasil Log em Jundiaí. quando participou de palestras sobre os investimentos previstos para o Porto de Santos nos próximos cinco anos. É isso, vamos juntos que o Porto não para!